Amém queridos, eu quero deixar essa reflexão aqui, o apoio da nossa fé, esse é o tema, o apoio da nossa fé. Olha lá, Colossenses capítulo 2, versículo 4 diz assim, eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Outra tradução que é a que eu gosto, acho que é a João Ferreira de Almeida, que diz, eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Então, que ninguém te engane com argumentos aparentemente convincentes, porque existem tipos de argumentos, argumentos né, ou palavras persuasivas, que aparentemente convencem você. É rapaz, essa pessoa me falou isso e isso, não é que isso faz sentido, mas faz sentido ou aparentemente faz sentido. Então, precisamos analisar, porque por exemplo, se eu pego qualquer texto bíblico e leio para você, você pode dizer bem assim, bom, mas o irmão leu um texto bíblico. Então, aparentemente o que o irmão leu faz sentido, por quê? Porque o irmão está lendo o quê? A Bíblia. Então, o irmão leu aí, Malaquias 3.10, que diz que é para trazer os dízimos à casa do Senhor, se está na Bíblia, aí o crente diz, eu creio né irmão, porque é a palavra de Deus. Então, são argumentos aparentemente convincentes. Ué, mas não está dentro de uma revelação. Não está dentro de um entendimento perfeito dentro do seu contexto. Então, se nós pegarmos também o texto, qualquer texto fora do seu contexto, aparentemente vai trazer uma sensação de que é Deus falando. Sim, mas Deus falando, sobre que aspecto? Para que povo? Sobre que contexto? Qual era o assunto que estava sendo tratado ali? Não, irmão, está na Bíblia. Ô irmão, você é muito chato. Se está na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando Paulo fala isso, irmão, você está pensando que Paulo estava usando uma cartilha? Não, Paulo estava falando isso aqui, justamente de pessoas usando as escrituras. Não o Novo Testamento, que ainda não estava ali compilado, né? Mas usando o Velho Testamento. Paulo disse, vocês tomem cuidado com pessoas enganando vocês com argumentos aparentemente convincentes. Ou seja, com palavras pessoas vivas. Usando a lei de Moisés, usando a Bíblia, para convencer vocês de algo que não é bem assim, que não é por aí. E hoje não é diferente. As pessoas vão pegar a Bíblia e vão ler. Olha lá, irmão, em João diz que Jesus é a porta. Então eu vou colocar uma porta aqui e nós vamos fazer o culto profético da passagem pelo meio da porta. Aí a pessoa diz assim, faz sentido, porque Jesus é a porta, o pastor colocou uma porta na igreja e eu vou entrar por essa porta aqui que é Jesus. Tomem cuidado, porque não é. Digo isso para vocês e lhe digo isso, para que ninguém vos engane. Olha, não é o diabo enganando, não é o demônio enganando, está falando de pessoas, irmão, de homens, de doutrina, de ensinamento, irmão. É por isso que a religião não aceita, porque eles têm que procurar um bode expiatório. Ah, porque é o inimigo usando. Não é o inimigo usando, não. Muitas vezes é as pessoas que não têm caráter, os líderes que não têm caráter para ensinar como está escrito. Sabe? Falta a verdade. Olha aí, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém, mais uma vez, tenham cuidado para que ninguém vos escravize. Há filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam em quê? Nas tradições demoníacas, satânicas, é isso? Não, humanas. E nos princípios elementares deste mundo, princípios mundanos. E mais uma vez, princípios elementares deste mundo, está falando de tudo da terra. Não está falando de carnaval, de cachaça, de droga. Não. Está falando de toda a base fundamental humana, onde eles pegam e misturam com a Bíblia e dizem assim, é espiritual. Não é. Sabe aquele povo que gosta de espiritualizar tudo? Que acha que tudo tem que pedir a confirmação de Deus e Deus vai dizer para ele o que é certo e o que é errado? Eu quero casar. Eu vou passar dez anos orando para ver se Jesus me mostra. Quem quer casar é você, não é Jesus. Claro que Deus... Ah, irmão, mas Deus não orienta? Claro que Deus orienta. Claro que se você é crente, se você sabe a vida que você quer seguir, quando você bater o olho nele ou nela, naturalmente o próprio Espírito vai te mostrando ali, dando os sinais. Mas não é Deus que vai fazer teu casamento. Não é Deus que vai, sabe, dormir com você. São as nossas escolhas. Tome cuidado. Ah, mas Deus não falou nada comigo sobre isso. Ah, e Deus tem que falar alguma coisa para você a meu respeito? Ah, irmão, se você pegou essa camisa vermelha hoje, mas Deus disse que não era para tu vir com essa camisa hoje. Como assim? Isso acontece na religião. Tome cuidado. As ameaças, querido. Você sabe o que é a diferença de ameaça para a exortação? Quem sabe o que é? Exortação bíblica é uma coisa. É você ler a palavra e exortar dentro da palavra, aconselhar dentro da palavra, ensinar dentro da palavra, não necessariamente bater de frente com aquela situação sobre aquela pessoa. É natural quando você está lendo a palavra, pregando a palavra, aconselhando pela palavra, exortando pela palavra, o próprio espírito vai conduzindo a nossa mente a pontos específicos, a situações onde eu vejo que ali naquele campo, naquela área, eu preciso ser transformado. E não esperar um pseudo profeta chegar para mim e dizer, é isso que eu te digo, o número do chassi do seu carro. O que é isso, irmão? Tome cuidado com esses argumentos, essas tradições humanas, princípios elementares do mundo. E não em Cristo, não é de Cristo. Não é de Cristo. É como um famoso que tem aí, que na igreja dele só tem artista. Só tem artista. Todo mundo quer cantor, jogador, vai tudo para lá. E o camarada do nada inventa umas profetadas. Você tem alguém na família chamado Mateus? Deus me mostrou Mateus na sua vida. A pessoa olha e diz, não, não tem ninguém na minha... Mateus? Não, não conheço. Ah, então aí, abre aí Mateus capítulo 1, versículo 23. Pera aí, né? E o povo cumpre essa ideia. Por quê? Sendo escravos por filosofias enganosas. Palavras, pessoas vivas, não segundo a direção de Cristo. A minha pergunta é, onde está o apoio da tua fé? A sua fé está apoiada em quem? Nos homens? Nas tradições do mundo? Nos princípios elementares do mundo? Tradições humanas? Ou em Cristo? Colossenses 2, 18. Não permitam, não permitam, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta, olha que coisa, conta detalhadamente suas, a visão de quem? Ah, é dele, não é de Deus. Eles contam detalhadamente as suas visões. Visão aqui tem interpretação, tá gente? Visão aqui não é visagem. Não é você ver alguma coisa. Visão também aqui é entendimento. É como se o irmão chegasse aqui, o irmão Elsie fosse passar a minha visão acerca de um determinado assunto. Eu não entendo nada da área de medicina. Aí de repente eu chego aqui e passo a minha visão acerca da medicina. Não porque eu acho que, você entende disso? Não. Mas o meu argumento é tão forte, convincente, que convence um leigo que eu entenda alguma coisa de medicina. Isso é visão. É como se fosse também uma visão de um empreendedor. Ele entende de negócio, ele tem visão para o negócio. É nesse sentido também. Mas na religião não ensina isso. Na religião visão é, é Eliseu ver o anjo, é você fechar o olho aqui e aparecer no céu, é você ser arrebatado no inferno. O Espírito Santo foi profetizado lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. E diz que nos últimos dias Deus iria derramar do Espírito, os velhos iriam profetizar, os jovens, os velhos teriam visões. Aí o crente hoje ele diz assim, Deus me deu uma visão, me mostrou você assim assado. Não irmão, ter visão ali é ter entendimento, entender, compreender. Deus nos deu visão em graça, nós estávamos cegos, agora nós enxergamos, estamos vendo. Então tome cuidado para que ninguém que tenha prazer em uma falsa humildade. O que é isso irmão Elson? Eu não preciso interpretar aqui irmão, mas eu vou só pincelar. Sabe aquelas pessoas que aparecem para você muito espiritual? São tão espiritual que não se veste assim o assado? O cabelo tem que ser exatamente assim, sem detalhes, mas tem que ser penteado assim, ou cocôzinho, tal e tal. O homem tem que se vestir assim, um pregador desse aí com sapato vermelho, que coisa estranha. O homem de Deus tem que estar com sapato preto, vernizado, de preferência com a lista vermelha assim, para mostrar que é fogo puro ou amarelo, sei lá. Então, essa é a visão do sistema religioso. Como assim o irmão está de calça jeans? Calça jeans é do diabo, crente veste calça social, e tu sabe de quem é a loja de quem fez a calça social? Não, eu não como aquela carajé, porque aquela carajé foi consagrada aos demônios. Eu como daquela irmã, que aquela irmã ali é crente. O carajé dela é abençoado, mas dela não. Ué, mas no mesmo lugar que aquela ali comprou material, a crente também foi lá e comprou material, e tu sabe que é o dono da loja? A falsa humildade, a adoração aos anjos, é um tal de ver anjo em tudo quanto é canto. E o tema é esse, o apoio da tua fé, o apoio da nossa fé. Em que a sua fé está fundamentada nessas coisas? Você já parou para analisar que só esses homens veem anjo? É um anjo aqui, é um anjo com espada de fogo ali, e o povo fica preso. Irmão, eu vou para aquela igreja, por quê? Aquela igreja ali, Deus revela. Revela? Não. Lá Deus não revela nada. Lá o homem está ocultando tudo e dizendo que é Deus que está revelando daquela forma. Mas lá tem um anjo, irmão, que ministra no meio lá do povo. Que anjo? Tem sim. Um anjo que está liderando que é rebelde. Como diz em Apocalipse, ao anjo da igreja tal, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Pérgamo. Os anjos ali eram os líderes que fechavam a porta e não deixavam a palavra entrar. Enquanto 3, 3, 20 lá em Apocalipse, Jesus estava na porta querendo entrar. Mas o anjo da igreja trancou a porta e disse a palavra aqui não entra. Aqui ele não manda. Aí Jesus disse, se alguém aí dentro ouvir minha voz, eu vou entrar. Mas entrar onde? Na igreja que estava com a porta fechada? Não. No coração daquele que abriu a mente, ouviu a voz. E ele vai se dar o alimento da vida. A palavra. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade. Não precisa ser uma pessoa muito humilde, irmão. Humildade não é você ser manso. Sabe? Humildade não é você ser manso. Eu trabalhei numa fazenda com pessoal, uma vez. Eu era molequezinho, novinho, 14 anos. Eu trabalhava numa fazenda e tinha uma mula. Quem sabe o que é mula? É mula que chama, né? É o burro e a mula. Tinha uma mula lá, o cavalo, a mula. Só que essa mula era muito mansa. Todo mundo confiava nessa mula. E tinha outra que era a arisca, brava. Você montava e ela saia acelerada. Só que eu fui descobrindo uma coisa no trabalho. A arisca, ela não deixava você montar e dava coisa e pulava e tal e tal. Mas quando você montava, ela te obedecia. E corria, parava no tempo certo. A outra que era mansinha, que você fazia carinho nas orelhas, na boca, no queixo da mula. Do nada, ela dava um revertério, minha irmã. E dava cada patada. E pegava as pessoas que não estavam esperando. Era a falsa mansidão. Que estourava de uma vez e acabava com tudo. Então, muitas pessoas aparecem para você assim. Muito mansa. Muito humilde. Muito cheia de Deus. Para quê? Só para te gabelar. Te conquistar. Te atrair. Falsa humildade. Vem anjo em tudo. Tomem cuidado. Olha lá. Adoração a anjo. Os impeça de alcançar o prêmio. Muitas vezes você deixa de alcançar o prêmio do conhecimento da verdade de Deus. Porque os homens estão impedindo. É muito homem manso. É muito líder manso. Não porque Deus. E aquela carinha de choro. E até... Mas não tem verdade. Eu já vi muitas coisas. Já conversei com muitos líderes. Já presenciei muita falsidade. Aqui é uma coisa. Mas na conversa particular. Não, mas é porque isso aqui eles não podem saber não. Estou falando de Bíblia. Como assim? Mas você está ali pregando, orando. Dizendo que Deus revela. Que Deus mostra. E você sabe disso. Mas não conta para a igreja? Não é porque a igreja não está preparada. E quando é que a igreja vai estar preparada se você não prepara a igreja? Quer dizer, eu tenho uma informação de Deus. Eu fico para mim. E eu julgo que os irmãos não podem me entender aqui na gravação. Não podem entender aqui. Então eu não vou contar para vocês. É, irmão. Eu sei que dízimo não é dinheiro. Mas a igreja não está preparada para isso. É, irmão. Eu sei que nós somos santificados. Não é pelo jejum. Eu sei disso, irmão. Mas a igreja, irmão. A tradição ensinou que o jejum santifica. Então a igreja não está preparada para isso. E quando é que tu vai preparar, irmão? Por que você não ensina para a igreja se preparar? Paulo disse em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Como Cristo vai ser formado nas pessoas se não há ensinamento? Aí as pessoas não conquistam o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões. E sua mente carnal o torna orgulhosa. Visão humana carnal. E essa pessoa se torna orgulhosa. Não porque eu sou profeta. Porque eu sou homem de Deus na sua vida. Ah! Ah! Aí diminui os irmãos. Despreza os irmãos. E ele se coloca aqui, ó. Mas você sabe que tem crente que não gosta dessa verdade? É, irmão. Mas a gente tem que respeitar o líder. Eu não estou dizendo que tem que desrespeitar, não. Tem que respeitar. Mas respeitar, na verdade, não na mentira. 23, 2, Colossenses 23. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade. Olha aí. Tudo é religiosidade. Tudo é mistici. Não, por quê? A água está orada. O pão da padaria está consagrado. O suco do mercado agora é santo. Religiosidade. Jesus não ensinou nada disso. O altar que é santo. Só passa ungido. E se alguém passar correndo aqui, ele ameaça logo. Cuidado. Você viu aquele homem que tocou na arca e foi fulminado. Aqui é lugar santo. Tem lugar aí que ninguém pega lá, toca lá no instrumento do Levita. Ninguém ousa a tocar em alguma coisa relacionado lá ao chamado altar, porque eles dizem que é muito santo. Uma coisa é ter cuidado com as coisas. Não achar e santificar aquilo como se aquilo fosse algo espiritual. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, não muda nada. Não muda a natureza. Não converte. Essas coisas não converte em ninguém. Mas onde está a tua fé? 1 Coríntios 2, 4. A minha linguagem, disse Paulo. E a minha pregação. Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Agora o poder de quem? De Paulo? 5. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos? Mas no poder de? A minha fé precisa estar no poder de Deus. Irmão Elson, então irmão, tem que ser no poder. Mas o que é poder? Como foi que a tua mente foi conduzida? Poder de Deus é o irmão falar em língua estranha. É a irmã rodar igual uma panela de pressão. Não, você errou. Poder de Deus não é evangelho. Poder de Deus, irmão, é o pastor. Poder de Deus é avivamento, é pulo, é cair. Poder de Deus, irmão, é o pastor orar e a pessoa se levantar lá da cadeira de roda e tal. É? Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonham do evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que nele crie. Primeiro dos judeus. E também dos gregos, não judeus. Poder de Deus é o poder de Deus por meio de Cristo para salvar o homem. Isso é o poder de Deus. É o poder dele. Ele conseguiu fazer o que ninguém fez. Ele fez o que ninguém conseguiu. Isso é poder. Isso é poder. Ele foi o único que teve o poder sobre a morte. O poder ressuscitou dentre os mortos. Ele foi o único que conseguiu cumprir a lei. O poder de Deus ninguém cumpria. Ele foi o único que foi para a cruz e na cruz ele declarou estar consumado. O poder de Deus. Não é o homem com seu poder. É ele com o poder dele. E Paulo disse, a vossa fé tem que estar apoiada no poder de Deus. E não na sabedoria do homem. Amém meus irmãos? Fiquem com essa reflexão. Graça e paz.